Oi pessoal, tudo bem? Eu voltei com uma novidade desses vidinhos de comprinhas. Vou explicar uma coisa, que nós vamos viajar. Daí eu conheço uma loja lá perto da onde eu trabalho, que vendia várias coisas que eu queria pra viagem. Daí eu fui lá e comprei umas coisinhas, pra mim foi o meu bem, né amor? Não sei. E daí o Gabriel comprei isso. Que que é isso? Pra gente viajar no avião. Ah, não sei, um travesseirinho de avião. Quantas vezes nós viajamos de avião, Carolina? Ai, muitas, em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus vai preparar. Pra compensar, nós vamos ter que dormir com isso. Usar no carro? É, vamos dormir no carro, dirigindo. Não, o passageiro dorme. Daí eu comprei um masculino e um feminino. Sabe, pra colocar assim. Daí, gente, eu tenho uma amiga lá no meu serviço, Camil. Beijo, tá? Assista esse vídeo. Que me indicou essa máscara pra dormir. Gente, ela é muito legal. Olha, bem de perto. É uma máscara que é o seguinte, é pra tirar olheiras, tá amor? Pra dormir, pra tirar olheiras. Daí é como? Ela é assim, uma máscara normal pra dormir. Só que dentro, ó, ela é bem molinha, tá vendo? E dentro dela vem um gel. Olha, esse gel que dá pra você pôr no congelador. Aí ele vai congelar. Depois, pra não queimar o seu olho, você põe ele aqui dentro. E aqui tem uma almofadinha. Aí você põe ele assim no olho. Espera só um segundo. Põe ele assim no olho. E fica, pra você não ficar com olheiras. Então, a minha intenção é ir assim no avião. E ir roncando. O que vocês acham? Curtiram ou não? Roncadinha feia. Só que o meu voo é três horas. Não vai dar nem tempo de dormir, porque eu não ia estar tão ansioso. Então é isso, pessoal. Então, mas pra que que é essa babizinha? Hã? Pra que que é isso aí que você tá na mão? Isso? Pra tirar olheira. E daí você dormir no avião. Então, mas aí tem que pôr no congelador? É. Vai virar gelo? É. Por que não compra gelo? Por que não? A gente faz gelo de graça. Não, eu tenho... Você não pagou 10 reais nisso daí à toa. Gente, 10 reais. Eu achei muito barato. Compensa demais. Caríssimo. O gelo é de graça. Gente, é 10... Não escuta o Gabriel, não. Você coloca gelo numa... Numa toalhinha e põe nos olhos. Tá, mas é 10 reais só essa máscara. Sem o negócio pra tirar a olheira. Tem que pensar que isso aqui é eficaz. E o negócio pra tirar a olheira é quanto? Não sei, nunca cotei. Então, pessoal. Isso. Nossa conquista. Pra gente viajar. E eu comprei um chapéu lindo que eu queria muito. Olha, gente. Amor, olha que lindo. Olha. Você gostou, amor? Bonito. É lindo. É azul. Eu não tenho azul. Eu só tenho rosa e marrom, pessoal. Você viu já o tamanho da mala? Oxe, nem se for pra viajar assim dentro do avião. E aí, vocês curtiram? Fazer umas fotos? Olha que lindo, gente. Não vai caber. Eu amei. Minhas amigas disseram que eu evoluí muito, porque eu comprava tudo rosa. E daí, comprei esse azul. Que evolução, hein? Comprei esse azul, porque eu já tenho rosa e comprei o azul. Se não tivesse o rosa, eu compraria o rosa. Aí, gente, é o seguinte. Deixa eu explicar antes, né? Porque eu vou revelar pro meu marido também agora. Porque eu comprei na loja de 10. Não, não, não. Vamos ver a reação dele. Foi aqui. Eu fui fazer meu teste de maquiagem. E a moça disse que minha pele é muito seca. Porque eu trabalho no sol, uso protetor, então resseca muito. Daí, ela falou assim, Carol, pra maquiagem ficar excelente no dia da festa, você vai hidratando a sua pele. Como? Usando sabonete facial e aplicando um hidratante. Daí, o que que eu fiz? Fui lá e comprei o sabonete facial. Olha, gente, é esse sabonete aqui. Vê se foca, amor, no sabonete. Foca. É esse sabonete que eu comprei pra ir limpando a pele. Ela falou que é o melhor que tem lá da lojinha que eu fiz. Daí, beleza. Aí, eu comprei esse prime. Não, não, não. Chega, 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 chega. Olha, amor, foca aí pras pessoas verem, quem quiser comprar. Ó, eu comprei esse prime, que ele é o quê? Ele é um hidratante facial, profundamente. Olha que lindo que ele é. Você comprou só porque ele é bonito? Não, porque eu preciso. Hidratante facial, acabei de falar. Calma, mas... Esse aqui? É. Esse aqui é pra limpeza da pele. Eu vou limpar minha pele pra receber a hidratação. Que é esse daqui. Um limpo, outro hidrata? É, exatamente. Um negócio, tem? Daí, tem esse daqui, gente. Tem um que é pra carvão. Pra quem tem a pele muito escura ou a pele manchada. Que essas bolinhas, em vez de dourada, ó, elas são pretas. Então, esse negócio de carvão vai limpar a sua pele clareando, né? Meio... Como fala, amor? Esse negócio. Então, aí eu comprei esse, que é o hidratante que vai penetrar na pele. Beleza. Aí, depois, o que que eu comprei? Comprei esse kit. Não, é um kit. É uma lojinha de 10 que veio mil reais em compras. Gente, comprei esse kit. Que o kit era 12, né? De hidratante, não. Olha, comprei esse kit de hidratante, que é o seguinte. Que que eu vou fazer agora? Eu vou lavar a minha pele. Com água e sabão. Com esse sabonete facial. Vou lavar bem lavadinho. Eu vou passar esse... Esse prime. Que é... Que é... Pra... Como chama? Que eu falei agora? Que é pra hidratação da minha pele. Depois, eu vou finalizar, antes de dormir, com este creme. Com esse, pode ser esse também. Ou com esse kit, que é 3 em 1. Então, o que que é esse 3 em 1? Eu vou passar no rosto, no pescoço e no peito. E no peito do colo. Porque no dia da maquiagem, ela também vai passar maquiagem no pescoço, no peito do colo e tudo. Porque, ó, como que eu sou esquisita. Tadinha. Então, tem diferença. Daí, ela vai passar tudo. Então, cada um é pra quê? Passar um no rosto, outro no pescoço e outro no peito do colo. Então, é 3 em 1. Ok. Não, não, não. Mãe, essas coisas existem. Imagina se fosse pro corpo inteiro. Tem que ter cuidado. Aí, gente, eu tô fazendo outra coisa. Que chama depilação a laser. Tic, tic. Bem queimar no mesmo. Bem quente. Queima tudo. Daí, o que que a mulher falou? Que eu tenho que esfoliar a minha pele. Por quê? Vai começar a encravar os pelos e tudo. Daí, eu precisava do quê? Um sabonete esfoliante. Daí, eu comprei o par. Que é esse sabonete. Par. Ó, que é o par desse. Nada vem em unidade. Tudo vem em par. Ó, gente. Tá vendo? Vê se foca, amor. Sabonete esfoliante. Que daí, o que que eu vou fazer? Vou passar ele na superfície. E vou esfoliar com isso. O que que é isso, amor? Calma, que tem um negócio certo. Ela falou que não fica igual. Sem esse negócio. Claro, ela quer vender, né? Ela não é tonta. Gente, ai, gente, mas... E você caiu. Não, mas é real. O que que eu vou fazer? Eu vou pingar um negócio desse aqui e vou esfoliar. Pode ser na minha cara também. Só que ela falou que só esse aqui na cara rebenta tudo. Então, eu tenho que misturar com o meu sabonete, com o meu sabonete facial, junto com o meu esfoliante, pra esfoliar meu rosto. Daí, em círculos, eu vou esfoliando assim. Depois que eu terminar tudo, eu só com esse sabonete, eu vou lavar minha pele, pra limpar e receber o prime e a hidratação do creme. Então, isso aqui faz muita diferença. Ó, não esfolieia exatamente igual você esfolieia com a mão. Então, muda muito você esfoliar nessa esponja. É verdade, amor. Aí, você vai, esfolieia, depois limpa e vai ser feliz, sabe? Vai ser feliz, né? Antes de esfoliar, não é feliz. Não dá muito. É, porque daí não deixa nada infeccionado. Então, pessoal, esse é o kit, três em um. Não é dois, isso? Três em um. Você usa o sabonete, o sabonete esfoliante e o esfoliador. Então, é isso. O que mais? Ah, daí eu comprei uma coisinha, que é a par disso, ó. Aí, eu comprei um kit de... como chama isso? Frisilha pra cabelo, tá vendo? Que daí, é... Três gramas personalizados, mais esse daqui. Vou tirar pra vocês verem. Então, veio assim, quatro em um. Tá focando, amor? É isso, pessoal. Foi essa nossa comprinha pro final do ano. Que daí a gente vai viajar. Já comprei vários grampos pra prender meu cabelo lá no Nordeste. Comprei um chapéu pra tomar um sol. Eu queria comprar um óculos, mas nem deu. Minha cota já deu. Então, é isso. Comprei esse negócio. Comprei esses aqui. Eu vou usar e falo pra vocês. Mas o que eu tô mais ansiosa é com esse Prime. Vamos ver como que ele vai funcionar. Bom, pessoal. Foi isso nossa comprinha. Eu e minhas amigas. A gente foi... Na hora do almoço do serviço. A gente saiu e foi lá. Cada um compra o que acha viável. E a minha foi essa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de mais vídeos como esse, curte e compartilha. Mostra pro pessoal aí as dicas que eu passei sobre a esfoliação. Achei super legal porque eu não sabia. Me segue no Instagram e beijo e até o próximo vídeo.